Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como eu faço a higienização dos ovos que são produzidos aqui no sítio. Um seguidor, ele deixou essa dúvida aí nos comentários. Como você faz a higienização dos ovos? Mostra para a gente, porque isso é uma dúvida também muito grande para aqueles pequenos produtores. Então, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como eu faço a higienização aqui no sítio. Então, de primeira eu quero mostrar para vocês que não pode realmente lavar os ovos. Na indústria, eles têm os maquinários apropriados para fazer a lavagem dos ovos. Os ovos são lavados a seco. Então, para o pequeno produtor, assim como eu e como você, é proibido por lei pegar os ovos e lavar com água e sabão. Então, hoje eu quero mostrar para vocês como eu faço a higienização desses ovos aqui no sítio. Esse processo de limpeza dos ovos, ele não começa aqui nesse espaço e sim lá no NIL. No NIL, a gente tem que manter um material seco e sempre a gente está vistoriando, observando se não tem ali resto de fezes, se não está molhado, se está em falta. Aqui nós utilizamos a maravalha ali no NIL. A galinha, mesmo quando ela vai para o ovo, ela tem aquele hábito de ciscar, né? Então, ali ela joga para fora a maravalha. E a gente está sempre observando. Se tem falta de maravalha, a gente coloca, repõe novamente a maravalha, porque a falta dela vai ocasionar de quebrar ovos. Se quebra um ovo, vai sujar os demais. Depois que eu retiro os ovos lá no NIL, eu trago para esse espaço e sempre à noite é que eu faço essa limpeza e essa seleção dos ovos. E aí eu utilizo o quê? Eu utilizo papel toalha ou papel higiênico ou um ou outro. O resultado é o mesmo. Eu utilizo também lenços umedecidos e uma faca para me auxiliar. Eu tenho aqui também um plástico de silva. Aqueles plásticos comuns que a gente encontra no mercado. Eu utilizo muito ele aqui em casa. E aí eu pego um. Vamos tirar esse balde para cá. Só para liberar aqui o espaço. Ah! Antes que eu esqueça, eu utilizo também um álcool em gel. Viu? É bem comum. Está até acabando já. É só para higienizar as mãos. Pronto. Aí aqui eu pego esse plástico e colo aqui. Vou chegar vocês para cá mais um pouquinho. Deixa vocês para perto, né? E agora o que importa é ver como eu faço essa limpeza aqui em casa, viu? E para que a gente não venha ter o hábito de lavar os ovos, a gente precisa entender como é formada essa casca. A casca é formada de cálcio. É uma casca porosa. Ela tem o quê? Ela tem poros, micropórios, para que a parte interna venha respirar. Haja essa modificação de oxigênio. Por mais incrível que pareça, o ovo ele respira. Então se você pega esse ovo e você coloca em uma vasilha com água, sabão ou seja lá o que for, é claro que a parte interna vai absorver de alguma forma esse produto. Então por isso não é aconselhado a gente deixar o ovo de molho, a gente não botar debaixo de torneira para lavar. Entendeu? Por isso que não pode. Na indústria, como eu falei, ele tem um maquinário apropriado para ali fazer a higienização a seco, a lavagem a seco. Nós aqui não temos e também não é permitido fazer manualmente. Então o que é permitido é a gente fazer um a um com papel e sempre também a gente vai observando esse ovo se ele não está trincado, se não está quebrado. Entendeu? A gente não vai vender para o nosso consumidor, para o nosso cliente um ovo quebrado, um ovo danificado. Todos os que eu estou pegando aqui agora, eles não estão sujos, ó. Está vendo? O papelzinho mesmo, ele já vai eliminando. Essa é a produção de hoje. Depois eu quero fazer um vídeo para vocês falando sobre a minha produção. Teve alguém que perguntou aí qual é a porcentagem da nossa produção. E aí isso vai ficar para o próximo vídeo. Está vendo? A grande maioria, tudo muito bem em cima. Não há necessidade nenhuma de meter isso aqui em uma água. Aí tem uns assim, ó. Ó. Aqui é resto de maravalha. Está vendo? Como o ovo, quando a galinha põe, ele sai um pouco úmido ainda. Aí é inevitável também ele grudar assim, né? Um pouquinho de maravalha. Aqui com a ajuda da faca, ó. Ó. Não sai, está bem fácil? Aí que retira, ó. Pronto. Saiu. O ovo, ó. Vem tempo. Vem. Aqui um outro também. Até com a mão mesmo sai, ó. O resto da maravalha. Aqui um outro sujo, ó. Esse aqui, provavelmente, a galinha, ela pôs no chão, né? Ela não quis ir punir. Ou aconteceu algum acidente. E acabou pondo ali, no piso do galinheiro mesmo. Então, o que a gente faz aqui também? A gente vem aqui, põe uma facinha. Faz toda essa raspagem aqui, ó. Pra retirar. Não é fezes. É uma mistura de maravalha com terra. Então, aqui, ó. Passa todo. E todo o ovo. Pronto. Tirou o excesso. A gente observa também, ó. Se não está quebrado. Aí vem com a toalha. O lencinho, né? Umedecido. E passa, ó. Pronto. Aí. Aí vem agora com a toalhinha, ó. Seca. Pronto. Está sequinho. Limpinho. Aí, ó. Que bonitinho. E esse lenço aqui, eu já não utilizo mais ele. Ele vai ser descartado. Limpo a minha mão com álcool. O álcool eu uso bastante aqui na hora que eu estou higienizando os ovos. Além de não levar contaminação para outros ovos, a gente higieniza, né? Nossas mãos. Manda um pedaço aqui, ó. Do lenço umedecido. Vou deixar aqui do ladinho. E vamos dar sequência, né? Aqui é em direção dos nossos ovos caipira. E pode acontecer também, se a gente pegar uns ovos, suja de cocô, né? Suja ali com as titiquinhas da galinha. Calma que eu vou explicar a vocês o que a gente faz também com esses ovos, viu? Não saia daí, não. Olha isso aqui, ó. Vocês conseguem ver? Aqui, ó. Está vendo? Essa veiazinha. É uma trinca. Ele não está quebrado. É só uma trinca que não foi finalizada. Então, qualquer coisinha aqui, ele vai quebrar. Então, esse aqui, a gente descarta ele. Aqui, um outro que eu identifiquei, ó. Trincado, ó. Está vendo? Ele não estava aparecendo trincado. Mas, porém, eu estava suja aqui de maravala. Quando eu vim fazer aqui a limpeza, ó. O me desceu. Apareceu a trinca, está vendo? Ó. Então, qualquer porradinha aqui, ele quebra. E aqui, ó. Aqui é uma porta de entrada, viu? Para bactéria, para fungo, viu? Então, a gente descarta ele também. Mas, vou mostrar para vocês o que eu faço com esses ovos, viu? Porque são descartados. Ó. Esse daqui, ó. Está com restante de sangue, está vendo? Provavelmente, essa galinha que colocou esse ovo, ela deve estar com prolapso ali na cloaca. Acontece, por ela fazer muito esforço, botar um ovo muito grande. Em outro vídeo, eu vou estar falando sobre esse problema do prolapso na galinha, viu? Mas, aqui, ó. A gente vem, passa a taquinha aqui, ó. Para tirar o grosso. Né? E vem com o mesmo umedecido. E passa aqui, ó. Em todos os ovos. Ele é para você fazer. Esse processo aqui, você faz. Pronto. É com papel. E aí? Limpa. Tá vendo? Vamos, vai fazer o ovo aqui. Deixa aqui, diminui só a escura dele. Pronto. Esse daqui é o outro que está sujo e quebrado. Aí, ó. Está vendo? Quebrado. Aqui, ó. Está vendo isso aqui? Olha como ele está. E aqui, a galinha. Com certeza, ela defecou no ninho e sujou o ovo. Ó. Isso aqui é fezes. Fezes da galinha. O que a gente faz? Descarca ele. Não limpa isso aqui. Coloca ele para venda, não. De jeito nenhum. Aqui também, está vendo? Resta de fezes, ó. Ó. Aqui tem quatro, assim. Ó. Está vendo? Então, amanhã, eu tenho que dar uma olhada lá no ninho. Porque tem ninho com fezes. Esse aqui foi onde ele quebrou um ovo. Está vendo? E sujou ele. Não vou limpar ele, porque ele está com uma trinca aqui também. Está aqui, ó. Está vendo? Aqui é a trinca dele. Então, não destaca ele. Aqui também, ó. De fezes. A fezes foi retirada, mas está aqui a mancha, ó. Então, são os ovos que já estão contaminados. Entendeu? Já está contaminado. Então, aqui, a gente faz a limpeza dele, realmente, com água. Bota debaixo da torneira e lava ele. E aí, eu levo para o fogo, cozinha. E depois de frio, eu dou para os cachorros. Os cachorros gostam, viu? Os gatos também. Então, quando eu termino aqui de higienizar os ovos, eu higienizo a minha mão também com álcool. Eu faço álcool porque a gente está lidando aqui com a limpeza dos ovos. Então, minha gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu mostrei aqui como eu faço a higienização dos ovos aqui em casa. Toda lavada é feita a sepa. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos na paz do seu dedo e até a próxima. Tchau. E aí E aí E aí